Liderança Positiva e SciCap é o tema do nosso Dicas de Vitória de hoje. Para abrir um novo negócio, uma empresa, o que realmente é necessário? Uma ideia, uma intenção, um propósito e uma pessoa, um fundador, um conjunto de pessoas, sócios e um plano de negócios. Mas será que é só isso? Não, é preciso capital e não só um tipo de capital. É preciso capital social, financeiro, os recursos, investimento. É preciso capital físico, infraestrutura, escritórios, equipamentos, as máquinas. É preciso capital humano, pessoas para transformar esse sonho em realidade. É preciso capital intelectual, o conhecimento para fazer esse negócio acontecer. Mas abrir um negócio é complicado, mas manter é muito mais. As pesquisas nos mostram que 50% das empresas quebram antes de completar dois anos. E 98% não chegam aos 10 anos. O que realmente então é importante para fazer uma empresa performar é muito diferente do que simplesmente abrir uma empresa. Para uma empresa se tornar perene e existir ao longo de muitos e muitos anos, a gente precisa de um capital muito diferente. Esse capital é o capital psicológico. Isso, as universidades estão pesquisando e elas descobriram o seguinte. Empresas que são perenes e duram muito tempo, tem uma característica diferente daquelas que não passam de dois anos ou de 10 anos. É o tal capital psicológico. Foi desenvolvido por Lutans, Youssef e Avolio, mais ou menos em 2007. E significa exatamente o que? O Psycap é o capital psicológico, ele pode ser definido como um estado psicológico positivo de desenvolvimento. E ele existe nas pessoas dentro de uma organização e passam quase que a fazer parte do organismo que é a organização como um todo. O que é o Psycap? O Psycap é um conjunto de qualidades ou características psicológicas que os pesquisadores utilizaram um acrônimo para explicar. O acrônimo é Hero em inglês, que significa herói. O que isso quer dizer? Que precisamos ser heróis para criar uma empresa e fazer com que ela exista ao longo de muitos anos. Deixa eu explicar rapidamente o que significa cada um destes elementos. O H é de Hope em inglês, que é Esperança, a nossa capacidade de criarmos caminhos e entrarmos em ação. O E de Eficácia, em inglês Eficácia, é a nossa crença na nossa capacidade de realizar metas. O R é Resilience ou Resiliência em português, é a nossa capacidade de nos adaptarmos a pressões sem sofrer e voltarmos ao estado natural. E o de otimismo, nossa capacidade de interpretarmos os fatos e continuarmos caminhando com uma boa perspectiva de futuro. Esses são os quatro componentes psicológicos que fazem com que pessoas que atuam dentro de organizações possam transformar esta organização numa empresa bem sucedida. Eu adoraria compartilhar mais com você nos nossos próximos encontros. Cada um destes elementos foi fortemente estudado pela ciência e eu vou compartilhar com você nos nossos próximos encontros. Gostou desse assunto? Então curta, comente, encaminhe esse vídeo para as pessoas que você quer bem, que você realmente quer que obtenha resultados acima da média. Minha intenção nesse programa é compartilhar com você dicas, estratégias, melhores práticas para você ter uma performance fora da curva. Para finalizar, vou deixar aqui algumas reflexões de coaching com algumas perguntas. Preste atenção! Qual é o seu nível de SciCap? Você sabe definir planos e entrar em ação? Esperança! Você tem eficácia e acredita na sua capacidade de realizar metas? Você tem resiliência e se adapta rapidamente às mudanças? E você é otimista? Consegue interpretar os fatos para continuar tendo uma perspectiva positiva de futuro? E o mais importante, o seu time tem essas características? Se você quiser desenvolver isso, até o nosso próximo encontro! Tchau! 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 Tchau!